7 e 12 eu vou seguir com as informações da área policial porque a violência não foi só aqui na região metropolitana viu foi na verdade em todo o estado agora eu te conto uma história de campina grande onde um homem ficou ferido a tiro na feira da prata e uma equipe do SAMU prestou socorro a essa vítima e a gente tem inclusive o relato da enfermeira que fez esse atendimento e traz agora pra gente mais detalhes a unidade avançada do SAMU de campina grande foi acionada para fazer o atendimento a um paciente vítima de disparo por arma de fogo na feira da prata aqui em campina grande quando a equipe chegou o mesmo encontrava-se ao solo em decúbito ventral com disparo na região glútea o mesmo encontrava-se gemente com perda sanguínea foram feitos os primeiros atendimentos colocados dentro da unidade avançada e socorrido para o hospital de trauma onde foi recebido pela equipe da ala vermelha para maiores atendimentos o mesmo apesar do disparo pela arma de fogo aparentemente não corre risco de morte graças a deus né mas tá aí esse registro de campina grande 7 e 13 e eu faço